Olá, ô de casa, tem alguém aí? Não, acho que não. Não voltaram ainda da escola, devem estar com a lição de casa a fazer ainda. Vamos procurar eles então. Ah, lá está eles. Acho que vão demorar um pouco para chegar em casa, devido à distância. Mas o visual da casa deles continua bela. Bom, acho que vai demorar. Dizem que ele encontra eu não vou alto. Esse aí então, já faz meia hora que está passeando aí. Autora